Olha aqui minha gente, estamos de volta. Nós estamos há três horas depois, mas você destravou em duas horas, não foi isso? Exatamente. Em duas horas já foi o destrave. Então, já estamos aqui na mascarinha de Moraes, né? O Carol tá aí dirigindo. Já coloquei a pinta na mascarinha. Já colocou, tá andando aí a cinquenta quilômetros por hora, de boa. Passando aqui nas lombadas de cinquenta. Beleza? Olha aqui o aeroporto. Quem conhece aqui o aeroporto aqui de Pesif, vamos trocar pra essa faixa de cá. É só andar, é só andar, normal mesmo. Andando mesmo tu só é... Pronto. Fica nessa faixa aqui agora, ó. E agora você vai ficar seguindo aquela moto ali na frente. E liga a seta porque a gente já... Isso. Olha aí. Pode seguir reto, pode seguir reto, pode seguir reto. E lá depois daquele sinal, aí automaticamente vai abrir a faixa e sobe automaticamente. Vamos seguir. Estamos aqui vendendo o método Fulca Rory. Todo mundo querendo saber qual é esse método, né? Esse método que, poxa, todo mundo fica curioso pra querer saber. Eu só digo uma coisa, se você quiser dirigir, contrate. Me contrate, me contrate e você não vai se arrepender. Pode jogar uma terceirinha aí pra ficar mais terceirinha, é isso. Pode ver que ele na frente já vai ligar a seta. Pode ir já entrando, tá vendo? É bem sutil mesmo. Pode seguir aquele carro lá, cinza, lá em cima. Dá uma aceleradinha pra ele ir logo. Aí, ó. Aí, ó. Alevia depois. É só o momento. Pode ir, lá, ó. Acelerando, um pouquinho. Ó, acelerando, um pouquinho. Isso. Aqui, liga a seta, que ela tá ligada. É só soltar o acelerador na curva. Bem sutil. Você nem sente mais na curva. Mantenha firme, isso. Ainda não. Inclinação da curva, você mantém ela. Aqui, ó. Só mantém a inclinação. Se for voltando, vai voltando bem sutil. Sutil também. Isso. Vai voltando agora, vem sutil. Aí, ó. Tá bom. E aí, e aí, e aí. E mantendo a sua faixa. Mantendo a sua faixa. E a sua é sempre sua. Isso. Olha esse rio na sua faixa. A sua faixa tá livre, tá vendo? Só tá esse bichinho aí na frente. Mas ele vai livre. Ele vai em frente também. Quando passar aí, aí você já olha pro espelho aí, ó. Já entra. A sua faixa ligada, vai voltando. Olha, ele tá de boa. Vamos ficar nesse lado do meio. Fica melhor. Pronto. E é só mantém agora pra voltar pra... Tá rento e reto. Bom, gente. Eu cumpri com a minha palavra quando eu disse que não estranhasse que ia até duas horas. É verdade, gente. Não é? Tá vendo aqui uma prova viva. Carol aqui é de prova. Eu disse a ela, hoje pela manhã, falei pros pais dela. Eu disse, não se surpreenda se em duas ou três horas, né? Eu digo duas, questão de horas. Ela já estará dirigindo aqui na Mascarenha de Moraes, fazendo um retorno lá em cima do viaduto. E isso aí, o que eu falo, eu cumpro. Cumpro ou não cumpro? Cumpri. Tá vendo, gente? Então, esses relatos e esses vídeos é pra você contratar meu serviço com total segurança. E foi o que aconteceu com Carol. Não é, Carol? Exatamente. Podem acreditar, gente. Tá vendo a felicidade de Carol como ela tá dirigindo de boa. Agora que você tá dirigindo, destravada. Você agora só precisa só exercitar isso. É. Isso aqui é só exercício agora. A gente vai passar o rente agora só exercitando isso. O destrave é assim, ó. É mais rápido do que... É um passo de máquina. Parece basicamente um milagre. Tá vendo? Quem conhece a pessoa, no caso tua mãe, as pessoas que... Coisas amigas, né? Coisas primas, né? Vamos preparando as primas. Vamos preparar as primas agora, né? Pra vir, né? As primas. Vai devagarzinho agora, que aí vou observando agora à frente. Então, tá aqui mais uma prova, mais um vídeo que vai subir pra vocês aí que estão aí acompanhando, né? Esse trabalho, né? Qual é o meu diferencial? O método, certo? E eu falo sempre. O consultor automobilístico é o cara que sabe tudo. E temos resposta. Eu tenho a resposta pra tudo. Tudo que você precisa pra você dirigir. E quando eu aplico o método através desse coach, eu garanto a você que em 24 horas, tu já está dirigindo. Eu digo 24 horas já pra não assustar. Porque se eu disser que é em horas, aí o pessoal é um doido. O pessoal não vai acreditar que isso vai acontecer. Eu digo em até 24 horas, mas é bem antes. Correto? Corretíssimo. Tá comprovado agora, mais uma comprovando aqui, né? É... A eficiência e eficácia do método Ficar Rory. Então tá bom? Pra menos delonga aí. Tá acompanhando aqui agora. Vamos embora. Pisa fundo aí. Só pisar. Tem que soltar e pisar pra ele ir, ó. Dois. E de novo. Volta de novo. Três agora. Isso aí. Tá vendo? Você não fica lá empancada lá atrás. Muito bem. Ok, gente? Tá aí, ó. Seis minutos de vídeo. Aguardo por você. Vou atender você em qualquer lugar do Brasil. É só você acreditar no meu método através de várias pessoas dando o seu depoimento. Vou viajar pra qualquer cidade do Brasil. Se você tem um sonho de dirigir, precisa dirigir, isso aí eu faço. Quem vai resolver a bronca? Quem é? Quem é que regula a bronca? Sou eu, né? Não depende de você, viu? Não depende de você. Então, se você não acredita mais que pode dirigir, eu só quero que você queira e o deixe o resto comigo. Tá bom? Até os próximos vídeos.